E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos muito mais do que bem-vindos para mais um videozão de Free Fire aqui no canal Sandy Clash. E galera, hoje o video está daquele jeitão Tropinha, hoje o video está insano. Galera, no video de hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar de graça galera, simplesmente de graça, o personagem Hayato Tropinha. Muitos inscritos me pediram para me trazer esse tipo de video ensinando como ganhar o Hayato e hoje eu estou aqui pessoal. Depois que você assistir esse video, você vai ganhar o Hayato de graça galera. Eu já tenho o personagem Hayato, vou mostrar aqui para vocês, vou até equipar o personagem Hayato. O personagem Hayato pessoal vale muito a pena você ter o Hayato galera, porque o Hayato tem uma habilidade muito boa. E o meu Hayato aí, o personagem meu já está no level 7 pessoal. Vou ensinar a vocês como vocês vão ganhar o personagem Hayato pessoal com um novo método. Eu fiz esse método pessoal e deu certo comigo, então resolvi trazer esse video aqui para você. Esse método pessoal funciona 100%, vai funcionar com você, vai funcionar com todos que veem esse video pessoal. Da mesma forma que funcionou comigo, também vai funcionar com você. E galera, não tenha medo, beleza? Porque esse método você não vai tomar ban, sua conta não vai estar sendo suspensa pessoal. Porque a minha não foi suspensa, porque não tem o porquê a Garena suspender a sua conta por causa disso. Porque você não está usando nenhum tipo de hack e não está fazendo nenhum bug galera. Então fica tranquilo que a sua conta não vai ser suspensa. Mas antes galera, de estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar o personagem Hayato de graça. Eu queria estar pedindo, se você é novo aí no canal e ainda não é inscrito galera, por favor, já se inscreva aí no canal. E deixe aquele likezão no vídeo, porque o seu like ajuda muito. E também pessoal, se você ainda não me segue lá no Instagram galera, vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram pessoal. Me segue lá, beleza? E também galera, quero mandar aquele salvezão para o gatinho zoeiro, um salvezão para a Foxy Gamer e um salvezão para a Isabel Cristina. E se você também quer receber um salvezão no próximo vídeo, é muito simples galera. Você precisa estar indo até os comentários e estar comentando nos comentários. Hashtag manda salve, porque no próximo vídeo eu estarei mandando aquele salvezão para você. E também galera, eu estou falando isso em todos os vídeos aqui do canal. Se você quer ganhar um presente da loja, se você quer ganhar um presentão galera, do seu amigão Sandy, é muito mais muito simples. Você só precisa ser inscrito aqui no canal galera, depois você vai ter que ir até os comentários e estar comentando o seu nick ou o seu ID do jogo. Galera, de preferência comenta o seu ID, porque vai ficar muito mais fácil para mim achar você no jogo e estar doando o seu presente. Galera, pode ser qualquer presente, pode ser caixa de armas, pode ser personagem pessoal. Pode ser galera, a moda aqui tem esse cabelo, tem aqui também a máscara da caveira pessoal. Enfim, pode ser qualquer presente, só é você ser inscrito no canal e até os comentários e comentar o seu ID e estar comentando qual presente da loja você quer estar ganhando. Galera, esse método é um método muito simples e não tem muita complicação de estar fazendo esse método galera, é muito simples mesmo. Bom rapaziada, provavelmente você não sabia, na verdade eu acho que poucas pessoas sabiam, que tem um site galera, que está dando de graça o personagem Hayato. Galera, muito incrível né? Esse site pessoal, ele quer ajudar jogadores humildes que não tem condição de estar comprando coisas no jogo. Esse site, ele quer ajudar você. Então galera, não perca tempo, chegou o momento de você ganhar de graça o personagem Hayato galera, no Free Fire, simplesmente de graça tropinha. Esse site não tem vírus, é um site que não vai roubar sua conta no Free Fire galera, é um site 100% confiável. Esse site galera, eu vou estar compartilhando com vocês, vou deixar galera aqui nos comentários o link do site, beleza? O link do site galera, vai estar no meu comentário fixado para vocês entrarem galera. Clicou nesse link pessoal, vocês vão entrar direto para o site. Entrando lá no site galera, quando você entra no site, entrou nesse momento no site, o site ele vai pedir para você colocar o seu link do jogo ou o seu ID. Galera, não tem preferência. Se você quiser colocar o seu ID, você coloca. Ou se você preferir colocar o seu nick, você coloca. Mas você vai ter que colocar o seu nick ou o seu ID. Mas não tem preferência galera. Depois o site ele vai pedir qual presente você quer estar ganhando no Free Fire galera. Você vai escrever personagem Hayato ou só escreve Hayato galera. Escreveu personagem Hayato ou escreveu apenas Hayato, você clica em prosseguir galera. Clicando em prosseguir o site, ele vai falar para você seguir algumas etapas do site galera. Essas etapas é como missões pessoal. Concluiu essas missões, você ganha aí a sua recompensa que seria o Hayato galera. Essas etapas eu fiz, são etapas bem simples galera. Muito fácil de estar fazendo essas etapas. Depois que você concluir galera, essas etapas, o Hayato vai estar na sua conta galera. Muito incrível. Onde vai estar o Hayato pessoal? Vai estar aqui ó, na sua caixa galera, de mensagem tá? No correio. Vai aparecer aqui o Hayato galera, enviado como presente. Então é só você vir aqui e coletar e pronto. Galera, esse método funcionou comigo galera. O Hayato está aqui tropinha. Esse método vai funcionar com você, vai funcionar com todos que veem esse vídeo galera. 100% que esse método aí vai funcionar com todos galera. Então pessoal, vou ficando com o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu likezão. Não é inscrito no canal, por favor já se inscreva. Até o próximo vídeo. Pui, valeu é nóis. Tchau. 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 Tchau.